Música O Museu do Homem do Nordeste foi organizado em torno de uma grande pergunta. Quem é o Homem do Nordeste? O acervo de mais de 15 mil peças do museu responde a questão a partir das ideias do sociólogo Gilberto Freire, seu fundador. A exposição traduz de modo concreto a formação de uma sociedade agrária, escravocrata e miscigenada. Uma sociedade analisada no livro mais conhecido do sociólogo, Casa Grande e Senzala. Gilberto Freire vê o Nordeste e vê Pernambuco como sendo resultado do encontro de uma casa grande, onde mora o senhor de engenho, e da senzala, onde vivem os escravos. Porém, ele nega a presença do índio. Então, esse é um aspecto que você percebe isso aqui. O não aparecimento do índio aqui significa o pensamento do Gilberto Freire. A forte presença do que existe na casa dos ricos e do que existe na casa dos escravos também é a presença do Gilberto Freire aqui dentro. O museu expõe tanto as porcelanas da Casa Grande, quanto os artefatos usados para castigar os escravos. A exploração do Nordeste de ontem se mistura com a do Nordeste de hoje. Fotografias retratam tanto o trabalho infantil quanto a luta de movimentos sociais na região. O Nordeste não pode ser só a Casa Grande e a Senzala. O Nordeste é muito... Hoje o Nordeste é urbano, por exemplo. A gente sabe que o homem do Nordeste é múltiplo, ele é diverso. Então, não é uma cultura, são várias culturas. O que a gente está querendo mostrar hoje é que este homem do Nordeste é um homem do passado, ele é um homem do presente, que somos nós, e ele pode ser um homem do futuro. Essa história, contada de modo tão vivo, desperta o interesse de visitantes de qualquer idade. A pesquisadora Constância Barbosa trouxe a neta ao museu. A minha vinda no museu no dia de hoje foi para começar a iniciar a minha neta na questão da cultura pernambucana, que eu acho importantíssima. Apesar dela ser um bebê, só tem um ano, um ano e poucos meses, mas eu acho fundamental mostrar a ela a riqueza do nosso folclore aqui em Pernambuco. Apesar dela ser um bebê, só tem um bebê, só tem um bebê. Apesar dela ser um bebê, só tem um bebê.